Autoridade sem autoridade Papa pede diálogo na Venezuela e diz que ditaduras sempre acabam mal. O Papa Francisco convidou nesta sexta-feira, 13, a dialogar e fazer a paz na Venezuela e acrescentou que as ditaduras são inúteis e mais cedo ou mais tarde acabam mal. Quando questionado sobre que mensagem transmitiria ao país na situação atual, depois das eleições, durante entrevista coletiva no avião, que regressava de sua viagem por Ásia e Oceania. De qualquer forma, Francisco foi cauteloso na sua resposta ao garantir que não acompanhou a situação nestes dias. A mensagem que dou aos governantes é para dialogarem e fazerem a paz, respondeu antes de acrescentar. As ditaduras são inúteis e acabam mal, mais cedo ou mais tarde. Além disso, reiterou o seu apelo para que as pessoas façam tudo para encontrar um caminho de paz na Venezuela. Não posso dar uma opinião política porque não conheço os detalhes, mas sei que os bispos falaram e sua mensagem é a que conta. Acrescentou. Os bispos venezuelanos pediram em diversas ocasiões ao ditador Nicolás Maduro que mostrasse as atas eleitorais porque ignorar a soberania popular manifestada através do voto é moralmente inaceitável, uma vez que se desvia gravemente da verdade e da justiça. Enquanto o Papa estava na Ásia, o candidato da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia chegou à Espanha como asilado político depois de um tribunal de seu país ter emitido um mandado de prisão contra ele na sequência da divulgação de atas eleitorais que comprovariam sua vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho.